E ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Casa Civil falou sobre a atração de investimentos como o da China, país que o presidente Lula visita na próxima semana. Além de fazer investimentos com orçamento público da União, nós vamos precisar primeiro ampliar projetos, programas de concessão pública e projetos de PPP, parceria público-privada. E para isso, é fundamental sensibilizar fundos internacionais, investidores internacionais que querem investir aqui no Brasil. E para isso, é importante, a China é um país que primeiro avança rapidamente em tecnologia, tem grandes fundos de investimentos, grandes empresas e tem um forte interesse em investir aqui no Brasil. E a expectativa é grande da viagem do presidente. Muitos empresários brasileiros, uma delegação grande da área da agricultura, da indústria, uma delegação grande acompanhando o presidente. Vários termos de cooperação serão assinados, inclusive na área do agronegócio, por exemplo, credenciamento de novos frigoríficos, ampliações de parcerias. Então, é importantíssima essa relação do Brasil-China para dinamizar a economia brasileira, inclusive aumentar os investimentos na área privada.